E aí, Vielpins, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é seguinte, pega a visão, ó, o briete Não reclama não, é aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão, soca com pressão, Tom soca, soca com pressão Soca no rabetão, aí, o Bielpins que vai me passar oitão O Bielpins que vai me passar oitão, Tom soca, soca com pressão Caralho, soca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão Soca com pressão, o Bielpins, não reclama não, é aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão O Bielpins que vai me passar oitão, Tom soca, soca com pressão, caralho Soca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, soca com pressão Esse é o Bielpins, vai, só tu manda aí, não Esse é o Bielpins, vai, só tu manda aí, não Bielpins, só manda aí, não, tô falando no rabetão Aí, Bielpins, esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó O Bielpins, não reclama não, é aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, aí O Bielpins, que vai me passar oitão, o Bielpins, que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão, caralho Tom soca, soca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, soca com pressão O Bielpins, não reclama não, aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão O Bielpins, que vai me passar oitão, o Bielpins, que vai me passar oitão Tom soca, soca no rabetão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão, toca no rabetão O Bielpins, que vai me passar oitão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão O Bielpins, que vai me passar oitão, Tom soca, soca no rabetão, toca no rabetão Intense For The Jays Oficial Os brabo do Youtube Cê tá doido? Cê tá doido? Cê tá doido?